Você já conheceu alguém que vive o tempo todo com a carne empurrada? A Bíblia nos dá uma ordem interessante. Alegre-se sempre. Sim, os filhos de Deus têm muitas razões para serem felizes. Ellen White diz, Se exprimíssemos mais a nossa fé, mais nos regozijássemos nas bênçãos que sabemos possuir, a grande misericórdia e o amor de Deus, teríamos mais fé e maior alegria. Pense nisso. Pense nisso.